Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E depois de tantos meses, finalmente venho trazer mais um vídeo no nosso formato Bairros de Portugal. E hoje vamos falar sobre Armação de Pera, que é uma freguesia do Conselho de Silves e Distrito de Faro. Esse é o sétimo vídeo dessa série, onde mostro como são as cidades e bairros de maneira mais direta. Tenho vídeos falando sobre locais como Odivelas, Benfica, Cacém, Almada, Telheiras e também Infantado. O vídeo de hoje será um pouco diferente, porque não só vou sair da zona onde costumo fazer, que é a Grande Lisboa, como o local de certa forma também é voltado para um grupo de pessoas mais específica. E Armação de Pera fica no extremo sul do país, está na zona do Algarve. E a primeira coisa a se dizer sobre o Algarve é que é uma região mais turística, mais quente do que aqui em Lisboa. E que grande parte das cidades de lá vivem do turismo. Não todas, mas talvez a maioria. Turismo de verão, já agora também é importante frisar isso, turismo de verão. De qualquer forma, no final também vou mostrar no mapa onde é que fica a Armação de Pera, como também costumo fazer. O motivo que me levou a fazer o vídeo sobre Armação de Pera é exatamente por eu ter ido de férias para ali e aproveitei para obter algumas informações, para filmar algumas coisas e poder então colocar esse vídeo neste formato. E Armação de Pera já agora é uma cidade muito pequena. Armação de Pera é mesmo pequenininha, sendo que dá para ir de um lado ou outro a pé. Normalmente eu acho que de um lado ou outro, nem sei, dois quilômetros talvez. Se a população não diminuiu, porque o último dado que eu achei era de 2011, fala que a população é de 4.867 pessoas, portanto pouquíssimas pessoas a morar ali. Bom, infelizmente estive ali pouco tempo, foi só uma semana. E o que vou passar é um pouco da minha visão de um turista. Porém, como eu falei, tive a conversar com muitas pessoas que moravam ali, que trabalhavam ali e perguntei como era também viver ali naquele local. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, logo quando eu cheguei, foi exatamente ter pouco vento. Sim, em Loures, onde eu moro aqui, ou mesmo em Lisboa, é muito vento e quase sempre. É pouquíssimos os dias que aqui não há vento. Ali houve apenas um dia que teve vento e mesmo assim foi muito pouco. Outro fator que também me impressionou muito foi não ver moscas. Achei isso impressionante. Nem moscas, nem melgas. Melgas que é o nosso pernilongos aí no Brasil. E falando com algumas pessoas dali, também me informaram que é normal isso lá, nove vento e não ver tantos mosquitos. Espetáculo! É uma maravilha! Bom, eu também fui início de setembro. Logo, a cidade já estava um pouco mais vazia do que comparativamente a julho e agosto. Porém, mesmo assim, ainda havia muitas pessoas com praias sempre cheias. E a noite, principalmente, as ruas estavam bem recheadas de pessoas. Pra quem tinha que empurrar um carrinho de bebê, tal como foi o meu caso, às vezes era um pouco congestionado. Mas, segundo o pessoal que mora ali, realmente, o mês de julho e agosto é impossível mesmo andar. Ou mesmo ir pra praia, porque a quantidade de pessoas é muito grande. E, infelizmente, tem algumas pessoas com o péssimo hábito de deixar a toalha e o chapéu de chuva... O chapéu de sol, desculpem. E o chapéu de sol, ou guarda-sol, não é como falamos aí no Brasil, na praia, pra guardar lugares. Sim, eu vi muito isso. E eu chegava sempre cedo, por volta das nove, nove e meia, por causa da minha filha pequena. E íamos embora aí onze, onze e meia. E, às vezes, acontecia da gente ir embora onze e meia. E essas pessoas que guardavam, que deixavam o chapéu de sol e lá a toalha, só chegavam por volta das onze. Era mesmo uma falta de respeito. E, não, ninguém roubava, ninguém pegava aquilo. Se bem que, nesse tipo de caso, podiam pegar e jogar no lixo, pra essas pessoas não terem essa falta de respeito. Mas, pronto, seguindo adiante. Eu, particularmente, gostei bastante de lá. Achei o local agradável, com uma vida noturna divertida, sem aquela confusão de certos lugares, o Algarve, a Albufeira, por exemplo. Claro que isso foi em setembro, agosto provavelmente terá, assim, um pouco mais de confusão. A água do mar era, assim, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, para o padrão de Portugal, tava muito bom, era mesmo ótimo. E, sobre trabalho, aí já é um ponto mais complicado de falar. Primeiro, como eu falei, não moro lá, não é? Eu fui como turista. E, também, como eu falei, aquele é um lugar que vive, sim, é um local pequeno e que vive grande parte daquilo, dos empregos que lá são gerados, é por causa do turismo. Nos meses de mais calor, tem emprego a mais e pessoas a menos. Essa é a realidade. Não há falta de emprego lá no verão. Aliás, não só no verão, mesmo naqueles meses, fim de primavera, início de outono, ainda há um certo turismo, ainda há empregos. Porém, quando começa o frio, muitos desses empregos acabam. E, pelo fato que a maioria dos empregos são relacionados com o turismo, quem quer trabalhar na sua área, fica mesmo sem saída e terá que ir procurar outra cidade. Bom, e em relação a escolas e pelo que eu falei com o pessoal, ali tem, porém, só tem até o terceiro ciclo, que é até o nono ano. Para fazer o secundário, teria que ir para a cidade de Silves, que fica mais ou menos 15 quilômetros dali. E, já agora, o secundário aqui no Brasil é o equivalente ao primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Pelo menos era assim na minha altura, acho que modificaram isso, mas nem sei como é que está ou não. E, segundo as pessoas que eu falei, que moravam ali e que tinham filhos, também falaram que isso não era um empecilho grande, porque, realmente, a distância não é assim tão longa, é verdade, e também há transportes. Bom, e falando, então, sobre imóveis, os preços de lá também não é assim nada de outro mundo, mesmo por ser uma zona tão turística, não é assim tão caro. Para venda, eu vi T2 a partir de 80 mil euros, a uns 400 metros da praia, porém, um pouco mais antigos. Vale a pena falar que quase qualquer lugar que se morar em armação de pera, dá para ir a pé para a praia, quase, né? Porque há uns locais ali mais para cima, depois no mapa eu mostro que fica quase 900 metros, aí já é um pouco mais distante. Porém, para quem quer algo melhor, eu vi também T2, eu vi um T2 com 140 metros quadrados, a 200 metros da praia, com piscina por 170 mil euros, e o apartamento era novo. Ainda por cima, o condomínio dele era apenas de 40 euros, que é muito barato para um apartamento com piscina ali, que é mesmo muito barato para um apartamento com piscina. Eu ainda tentei convencer a minha esposa para nós vendermos nossa casa e comprar essa e morar para lá, mas ela não quis. Olha, que pena. Bom, enfim, mas sobre aluguel, eu não vi nada. Não digo que não exista, apenas que eu não achei, principalmente porque a época que eu fui é uma época ainda forte de turismo, e por isso a maioria dos, de certa forma, aluguel que eu via, eram todos com preços bem elevados, porque era por temporada, por semana, diárias, 15 dias. E só para ter noção, o hotel onde fiquei, que estava mais ou menos 100 metros da praia, pagamos por uma semana o valor de 560 euros. Porém, esse ano fomos só com alojamento, ou seja, não tivemos nada incluído, nenhuma refeição incluída, porque os hotéis com tudo incluído, que é o que costumávamos fazer no passado, não é? Em qualquer lugar na Algarve estava acima de mil euros, e esse ano, na verdade, estava tudo bem mais caro, e não estávamos assim com muito dinheiro para gastar, por isso optamos por isso ao mesmo com o hotel. Bom, para resumir, a Marção de Pera é um ótimo local para se morar, mas é um local, como eu falei logo no início, para um grupo de pessoas pequeno, porque é mais votado para aposentados, ou para pessoas que podem trabalhar em qualquer lado, por exemplo, quem trabalha só com internet. Claro que não é só para esse tipo de pessoas, uma pessoa que quiser ir, morar e trabalhar, é claro que pode, mas terá que se sujeitar aos tipos de trabalho que ela tem, e aquele sentido que só vai ter mais facilidade para achar trabalho no verão. Eu conheci lá uma pessoa que morava aqui em Lisboa e estava muito cansado da vida aqui, disso tudo, que decidiu morar para lá e mal chegou, arrumou logo o trabalho, também porque era no verão. Sobre a região do Algarve, eu não conheço assim toda, e apenas conheço de turismo, claro, porém, dos vários lugares que conheço no Algarve, para mim, a Marção de Pera fica em segundo lugar ali empatado com lagos, porém, para mim, o melhor continua a ser Monte Gordo. Que fica ali mesmo quase na fronteira com Espanha. Bom, pessoal, então já tenho aqui o mapa aberto, como podem ver, está aqui Portugal, vamos aproximar a maioria dos vídeos que eu fiz, quase todos, estão aqui na parte da Grande Lisboa, até posso aqui aproximar um pouco mais para mostrar. Está aqui o primeiro Infantado, Benfica, Odivelas, Telheiras, Kacém e Almada. Ok? Esses são os vídeos que eu fiz, vou deixar de qualquer forma uma playlist aí na descrição para quem quiser assistir os outros. Hoje, como eu falei, vamos para a região, vamos aqui distanciar de Algarve, que está a Armação de Pera. Vamos aqui clicar para ir lá mais rápido. Já agora, Algarve é essa região que vocês estão a ver aqui embaixo. Tem aqui depois as cidades principais, a grande maioria delas são cidades-praias, albufeiras, sagres, lagos. Olha, já agora, Olhão, eu fui, olha, a minha pior experiência foi Olhão, não gostei muito. Bom, deixa eu aqui ver, Monte Gordo está aqui, foi aquela cidade que eu falei. Bom, mas vamos lá deixar um bocadinho de enrolação, senão o vídeo também vai ficar muito grande. Vamos logo para a Armação de Pera, está aqui mesmo do lado da albufeira. Armação de Pera, pronto, como podem ver, é toda essa região, toda quer dizer, só essa região, é bem pequenininho. Só para ter uma noção, o ponto mais longe, que são esses prédios que estão aqui até a praia, são 900 metros, portanto, é bem pertinho. Eu fiquei no hotel bem aqui, está mesmo de frente para a praia, se bem que tem aqui um hotel que desce logo na praia. E vi casas, olha, essa daqui, eu vi aqui também um T2 com piscina e não sei o que, também é muito boa e tinha casas baratas. E depois, também há aqui uma zona, que é uma zona só de vivendas, moradias ou casas aí no Brasil, não é? Como podem aqui ver, só mesmo casas. Nem quero imaginar quanto é que custa uma casa dessa, para ir 700 mil euros ou mais. Já as casas são bem caras aqui, pelo menos o pouco que eu vi eram bem caras. Bom, pessoal, olha, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, muito obrigado por tudo, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, de clicar no gostei e tchau! Até para a semana, pessoal!